O Campeonato Nacional de Futebol nas Escolas arrancou esta tarde nas ilhas de Santiago e São Vicente. Mais de duas centenas de alunos de ambos os sexos, dos 13 aos 15 anos, participam nesta competição financiada pela FIFA e que visa incentivar a prática de futebol no escalão de base, para além de promover o intercâmbio entre os jovens futebolistas. A novidade desta edição é que os alunos participantes vão ficar registados na FIFA Connect como forma de garantir os seus direitos como futebolistas. Futebol nas Escolas, um projeto da CAF apoiado pela FIFA, tudo com o propósito de incentivar a prática do desporto rei nos chamados escalões de base entre os alunos dos 13 aos 15 anos de idade. O projeto Futebol nas Escolas foi lançado em Cabo Verde em 2022 e nesta edição, com o envolvimento do Ministério da Educação, decidiu-se pela criação de dois grupos. No Mindelo joga-se o grupo A com as seleções de São Vicente, Santo Antão, São Nicolau e Sal e na cidade da praia o grupo B com as seleções de Santiago Norte, Santiago Sul, Brava, Fogo, Maio e Boa Vista. Aqui vamos ter este campeonato escolar de futebol na escola, aliás, a nível masculino é sub-13 e a nível feminino é sub-15 e teremos vários jogos entre as ilhas de Fogo, Brava, região Santiago Norte, Santiago Sul, Maio e Boa Vista. De aqui sairão dois vencedores, um masculino e um feminino, para realizar a final no dia 24, sábado 24, com os ganhadores de São Vicente, já que este campeonato está a decorrer na cidade da praia e no São Vicente. O futebol nas escolas cela uma parceria entre o Ministério da Educação e a Federação Cabo Verdeana de Futebol, em que os grandes beneficiários são os alunos e os estabelecimentos do ensino. Foi lançado, portanto, o projeto em Cabo Verde, em dezembro de 2022, a nível da nossa zona, em que participámos com o representante, tivemos a terceira posição, portanto, e nesse momento o liceu que representou Cabo Verde no projeto de piloto, já começa a ter os frutos. Trata-se, portanto, do prémio que arrecadou da competição, portanto, está no momento de um projeto de requalificação da sua quadra desportiva em Minden, portanto, para terem uma noção, é um projeto com um retorno real às escolas, o mais importante também aos alunos, não é? É um projeto virado aos alunos, a identificação de talentos, promover a competição desde as camadas de base e também a uma boa convivência. Os alunos participantes deste campeonato serão registados na FIFA e terão seus direitos garantidos caso um dia decidirem ser profissionais do futebol. Os jogadores que estão a disputar a fase nacional já estão registados na FIFA Connect. Já têm um código, portanto, que dá garantia dessa nova geração, os novos talentos, portanto, os mecanismos de solidariedade da FIFA em caso de assinar um contrato profissional, está, nesse momento, servo a guardar os direitos de quem trabalhar nessas duas faces. Os jogos começam hoje e terminam no dia 24 de fevereiro, em que os vencedores do grupo A enfrentam os vencedores do grupo B. Os campeões das duas categorias, masculina e feminina, vão participar no campeonato regional que se realiza na Mauritânia.